Fala rapaziada! Beleza? Vão ver quem está vindo a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente Uma série de Pokémon GO E bem galerinha, ontem foi um episódio muito tarde de Pokémon GO Não se você perdeu, vai no canal conferir, beleza? Meu, eu achei que tinha achado um Moltres, velho Porque eu não sabia o que era aquele desenho, tá ligado? Não dava na minha Pokédex E muita gente ficou brava porque eu achei que era Tipo, mano, se liga, tá ligado? Eu não posso achar que é um bagulho? Lógico que eu posso Se eu quiser achar que aquele bagulho é um Mano, aquele negócio era um, sei lá Um floco de neve, eu vou achar, tá ligado? Eu que estou achando Nossa senhora, esses caras eram bravos também, ó Vamos dar uma lenda ali Vamos dar uma segurada aí Se eu quiser achar que é o papo aquele negócio Eu vou achar que é o papo aquele negócio Então é isso, bom No vídeo de ontem a gente Mano, a gente fez muita coisa legal, pegamos um Snorlax Pegamos muita coisa, então Se você perdeu, vai no canal conferir, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu estou no level 12, eu estou com Great Ball agora Eu vou sentar o meu bumbum Querido, ali, na frente de casa Que tem um Pokéstop e vou... Eu vou ficar pegando um Pokéstop e vou ali, mano ver se eu pegar algum Psyduck forte, mano Estou querendo pegar um Psyduck bem forte, mano Porque eu já posso evoluir meu Psyduck Pra Golda que eu quero fazer isso Bom, então é isso aí Eu vou lá agora, eu vou sentar ali Vou pegar os Pokéstop, vou... Meu ovo está quase quebrando também Então, meu, faltou um quilômetrozinho Então, provavelmente eu vou andar um quilômetro E é isso aí Não é isso aí, não mais é isso Bom, já volto aí, galerinha Bom, eu tenho que andar 800 metros Vamos lá Mano, só vem Mad Carp aqui em cima do YouTube, velho Olha isso Só Mad Carp, velho Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá, mano Estou gostando de todas as minhas... Outra... Minhas Grits, boa essa porra de Mad Carp Nossa Senhora Tudo pelo Garot Tudo pelo Garot, velho Nossa, que ódio Tá, tudo pelo Garot, velho Tá, vamos andar um pouco Porque faltam só alguns metros pra gente pegar o meu coiso Pra gente pegar o meu... O meu ovo Vamos ver aqui Falta um tipo, mano 800 metros só, velho 800... Nossa, olha isso Nossa Tio do céu Nossa Nossa, mano Nossa 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 Tio do céu Vamos lá, então Vamos ver se eu ando 800 metros Enferrando que eu ando antes Eu vou ando aquele Poké Shop, eles são... Tem um Arturto aqui perto Tem um Arturto aqui perto Minhas Grits Ah, eu achei que era o Arturto Tem um Arturto aqui perto Meu Deus do céu Olha só Vamos pegar ela aqui Beleza Aqui foi Vamos pegar Vamos lá Um Dois Três Pegamos Gotcha Gotcha Boa Boa, pegamos Tá, cadê esse Arturto? Arturto Tem um Arturto aqui perto, olha isso Cadê ele? Ontem tinha um Bubassauro aqui perto, velho Ontem tinha um Bubassauro aqui perto Mano Cadê esse maldito, velho? Cadê, 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 cadê? Ai, mano Tio, eu fico perdido Não posso perder Não, sério, se eu perder ele eu vou chorar, velho Se eu perder ele eu vou chorar Vai aparecer, por favor Por favor, por favor Não vou dividir, não Não vou dividir, não Não vou dividir aqui Ó, tenho que ir aqui pra pegar esse Pokestop Tenho que ir meio aqui, ó Pegar esse Pokestop Aqui, acho que eu já consigo desplegar, né Não consigo Não consigo Onde mais pra lá? Ai, não sei, fiz alguma coisa Fiz alguma coisa Fiz alguma coisa Tudo pelo Pokestop Tudo pelo Pokestop Ai, mano, deixa Olha onde eu tô me metendo, velho Já alcança, já Ah, não é possível que não alcança ainda Agora alcança Ah, não é possível não Como assim não pega? Ai, pegou, 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 pegou Ah, não Ah, mano Não lava me subir mais Eu tô de chinelo, velho Foda-se também Esse Pokestop Desgraçado Ah, desisto Eu vou atrás do Arthur, vai Eu tô cheio de coisa no meu pé Bom O incêndio não veio nada Veio só Mudkart Ok, né Fazer o que? É a vida Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou evoluir uma IV, mano Vai Trava o meu jogo Show Show Ai, beleza Isso tá bom, vamo lá Vamo fazer umas merda aqui Vou dar um power up nela Só 14, mano Vou dar mais um power up Beleza Beleza Vou dar mais um power up Beleza Ah, e agora eu preciso de coisa pra evoluir Tá O que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou entregar essa desgraçadinha aqui, ó Professor Beleza E agora Eu vou evoluir algum pokémon aqui fraco Eu vou evoluir... Pedir, tem pra evoluir? Tem Não, ah Eu vou esse pedido aqui só pra pegar a Stardust, lembra? Não, ah Não, ah Eu vou... Beleza Beleza Beleza, evoluiu Ok Ok Vou pegar essa daqui Show Show Hum, tem um sicken aqui perto Eu preciso de quanto pra evoluir essa desgraçadinha? Eu não sei, mano Eu preciso de Stardust, mano Ah, mano Que raiva Vamos desligar todos os power ups Pera Eu vou no Katerpi, mano Eu vou no Katerpi O potter é muito perto... Um sicken, um sicken Um sicken Nossa, 400 de CP Raspberry, Raspberry, Raspberry Beleza Great Ball Vamos lá 400 de CP 1 2 3, ficou Boa, pegamos o seguinte 400 de CP, já é alguma coisinha Beleza, ótimo Agora só vir aqui Ah, eu preciso de mais, mano Nossa, mano Que ódio Quanto que eu preciso pra evoluir ela? Ah Já sei porque que eu não tô conseguindo fazer isso É só entregar uma aí Trance Yes Beleza, transferir um nome aqui pro professor É agora É agora Vamos ver o que que vai virar esse bichinho aqui Esse bichinho aqui, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vem um flare, vem um flare, vem um flare Vem um flare, vem um flare Nossa, que lixo, velho Ah, mano, não veio forte não Droga É, veio melhor que o meu outro Jouton, pelo menos Veio melhor que o meu outro Jouton, pelo menos isso, né Que droga É, tem uma no caminho, tem uma no caminho Meu lure não fez bosta nenhuma Essa bosta 500 Acontece Acontece Hoje eu vou o pau, provavelmente Eu vou pegar o carro e vou ali na maresa, ali no centro Então é isso aí Bom, não foi um dia tão produtivo hoje Vai fazer o que, né Fazer o que, acontece Então, quando pegamos ginásio, olha aqui, filhos da mãe Aquele ginásio, ele tá sendo cobiçado, hein Um na prefeitura da Cunhuri, será que compensa lá? Não é na prefeitura? Não sei Eu quero fazer um bagulho, olha Só faltam, não sei, 100 metros Pra mim Pro meu ovo rachar Vamos lá, vamos lá, vamos lá